Conheça o curso de cerimonial e regras de protocolo da Unova Cursos. Se você está procurando se especializar na organização de eventos e adquirir conhecimentos fundamentais sobre cerimonial e protocolo, este curso é perfeito para você. Nosso curso online e gratuito oferece uma formação completa em cerimonial e protocolo, abordando desde a definição e tipos de eventos até a organização e gestão detalhada. Você aprenderá sobre os diferentes formatos de eventos, como sociais, empresariais e públicos, e como aplicar as regras de etiqueta e protocolo para garantir o sucesso de cada evento. Com uma carga horária de 10 horas, distribuídas em aulas em vídeo e uma apostila em PDF, você terá toda a flexibilidade necessária para estudar no seu próprio ritmo, de qualquer lugar e a qualquer hora. Além disso, ao concluir o curso, você poderá adquirir um certificado, que pode ser uma vantagem competitiva no mercado de trabalho. Este é um curso livre, ideal para quem deseja se aprofundar no tema, sem a necessidade de uma certificação profissional. Durante o curso, você explorará tópicos como organização de eventos culturais e temáticos, formaturas, eventos empresariais e públicos. Tudo isso com a orientação de uma especialista na área, garantindo que você esteja preparado para qualquer desafio. Não perca tempo, inscreva-se agora no curso de cerimonial e regras de protocolo da Unova Cursos e dê o primeiro passo para se capacitar na organização de eventos. Acesse nosso site e matricule-se gratuitamente. Unova Cursos. Aprendizado sem fronteiras.